Estes são os destroços do helicóptero que caiu esta segunda-feira, onde seguia a governadora do Estado mexicano de Puebla, Marta Érica Alonso. No acidente, morreu também o marido e ex-governador Rafael Moreno. As causas do acidente são desconhecidas. Relatórios iniciais indicam que terá havido uma explosão antes do helicóptero cair. O governo mexicano pediu ajuda a vários países para tornar a investigação independente num caso que tem levantado suspeitas de assassinato político. Há peritos externos da mesma empresa que vem de Itália, há peritos especialistas em motores de uma empresa que já chegou do Canadá e há peritos por parte do Estado. Por isso, são três e quatro empresas a investigar em conjunto com o governo federal. Por isso, a verdade virá ao de cima. Marta Alonso foi a primeira mulher governadora de Puebla depois de umas eleições disputadas. O marido era um rosto da direita criticado por muitos.